Música Tem matéria boa chegando hoje aqui no programa Circulação Mais um Brunch com Noivas realizado pela assessora de eventos Juliana Cunha Muita novidade chegando no mercado e a gente vai conferir tudinho agora Música Olha como é bom começar uma entrevista com quem a gente gosta e tem afinidade E essa pessoa na minha vida é a Juliana Cunha Muito obrigada Que já fiz algumas festas contigo Mais uma edição Brunch com Noivas Um formato que cada vez vem crescendo Porque sempre tem novidades na área do casamento, dos eventos Só que você vai dar um up a mais nesse evento Que up é esse? Ó, primeiro, muito obrigada, mais um evento com você, sempre é um grande prazer Eu que agradeço Nós estamos na sétima edição do Brunch com Noivas E 15 anos de Juliana Cunha assessoria 15 anos não é pra qualquer um, viu? Não Mediante a comemoração dos 15 anos eu criei algumas ações E uma delas é mudar o formato do Brunch com Noivas Este será o último Brunch com este formato Os próximos Brunches serão, vai acontecer mais vezes ao ano, tá? Por isso num formato mais direcionado A questão de bate-papos, relacionamento com os noivos Tirar dúvidas Exato, esclarecer Sabe, não só pros meus clientes Meus clientes já atendo Esclareço no escritório Não, mas pra abrir pra clientes de outros assessores Clientes que não têm assessores Mais focado em esclarecer dúvidas sobre fornecedores Sobre empresas Sobre novidades que o mercado na área de casamentos pode nos oferecer Que bacana isso E ó, o pessoal não tá casando só na igreja, mais em sala ou não Tá casando no campo, tá casando na praia Muita coisa nova Sim E mediante a isso Agora em maio nós estaremos lançando O novo produto da Juliana Cunha assessoria No dia do sim, pode ser aqui É tipo um selo de qualidade É um selo de qualidade Nós andamos aí, o pessoal que nos acompanha já sabe Andamos fazendo alguns editoriais Vamos continuar fazendo Isso é pra quê? Trazer novidades para os nossos clientes E os nossos seguidores O público focado em casamento Então, essa é a novidade O próximo evento, eu posso só falar que será em maio Será no campo E será o primeiro evento com selo No dia do sim, pode ser aqui No dia do sim, pode ser aqui Você ainda vai ouvir falar muito desse projeto Olá, meu nome é DJ Rodrigo Dantas É isso aí, se você não me conhece Agora é hora Porque eu estou no branch da Juliana Cunha Me procura DJ Rodrigo Dantas nas redes sociais E o nosso foco, com toda certeza É levar interatividade Porque o seu sonho é o nosso maior compromisso Te espero Olá, eu sou a Mariana da Riscão E se você ainda não tem o seu convite de casamento Nós temos várias opções Encontra a gente nas redes sociais Riscão Underline Convites Olha o casal Tati Cristiano Do Deguste Um dos bufês mais requisitados nos últimos tempos Magalhães já fez festas com eles E fiquei muito feliz O que a gente pode deixar os noivos interessados? Algum cardápio novo agora em 2019? Bom, primeiramente muito obrigado pela confiança Pelo carinho É sempre um grande prazer em recebê-los aqui Nesse evento maravilhoso Pra gente também É uma grande sensação bacana De estar aqui sempre com esses casais lindos, maravilhosos E com relação à culinária É sempre uma parte que chama muita atenção na festa, cara Então a gente tá sempre inovando Sempre buscando o melhor Pra que tudo saia perfeito Porque assim Festa boa tem que ter cerveja gelada E fartura em comida Comida quente Comida bacana, entendeu? Então é isso que a gente sempre busca Inovações Adequações Nós temos várias ideias de cardápio Mas assim Nós sempre seguimos O que os noivos procuram Entendeu? Nós passamos uma sugestão inicial Certo? Mas nós realmente vamos atrás do que eles procuram Poxa, olha Eu sou meio Sou do Líbano Sou da Argentina Nós temos Especializado em cada noivo Exatamente Exatamente Música Olá Olá, eu sou Thalita Rodrigues Eu sou sócia proprietária Da JM Renaissance Que é um centro estético E um conceito de spa urbano Onde nós atendemos noivas, noivos, padrinhos, madrinhas e debutantes Com um conceito novo Onde nós temos diversos tratamentos Como tratamentos de massoterapia Banhos, cabelo, maquiagem Inclusive aliado ao estúdio Leo Pires Nos procurem nas redes sociais JM Renaissance Olá, eu sou o João Tavares E pra vocês que ainda não fecharam o filme do casamento Mas me seguem nas redes sociais Tá continuando a promoção Até a semana que vem Fechou comigo Levou o CMD Edit Vem pra João Tavares Meu nome é Dalton Eu sou diretor musical da Sandvit Pra você que procura uma banda Pra casamento Pra cerimônia, festa Tá aqui uma boa oportunidade A Sandvit vem inovando cada vez mais Uma oportunidade enorme aqui pra gente Hoje, muito gratificante Tá participando do brunch da Juliana Pra nós é um prazer E as inovações Que vem dia a dia aí A gente Podendo realizar sonhos Isso pra nós aí é Fenomenal Olá, eu sou a Daiane Responsável pelo Quebec Eventos O espaço em Mogi das Cruzes Preparado pra receber sua festa Com todos os serviços Manobrista, estacionamento Mesas e cadeiras Tá tudo preparadinho Pra você realizar seu evento Procure a gente nas redes sociais Facebook, Instagram E venha conhecer Venha fazer uma visita Olá, tudo bem gente? Sou o Renato Nomura Sou fotógrafo de casamento E pra vocês que estão pensando em casar E ainda não procuraram fotógrafo Me procurem Tenho um trabalho diferenciado Focando mais no trabalho mais leve Descontraído com o pessoal Gosto de brincar bastante com o casal Pra deixar tudo mais leve Descontraído Olha a Núbia Monteiro Que sempre participa do Brunch com Noivas Da Juliana Cunha E sempre trazendo inovações Desta vez a gente percebe uma coisa de folhagens Tem muita coisa no ramo da decoração Chegando, né? Cada vez se supera Realmente, gente Bom, é um prazer enorme participar Essa é a terceira vez que eu participo do Brunch É... com grandes fornecedores Realmente estou muito feliz Hoje a gente está trazendo realmente, né? Lincada aí com a arquitetura Uma decoração um pouco mais botânica Um pouco mais moderna Que é a tendência realmente Que as noivas venham aí pedindo É... quem quiser contratar a Núbia Monteiro Como que faz pra achar? Bom, quem quiser contratar a Núbia Monteiro Nós temos o nosso Instagram Que lá tem bastante coisa Bastante informação Muita foto Arroba Núbia Monteiro Decor E estamos localizados também aqui em Mogi das Cruzes, né? Na rua Vitório Partênio 170 Ali do ladinho do Hotel Ibis E aí E aí E aí E aí E aí E aí